Oh Sandra, só o facto de eu estar em casa mais perto dela já ia fazer mais feliz. Isto é muito generoso. Muito. Não fazia ideia. Nunca se apercebeu deste passo do seu filho? Nunca. Que passo foi aquela, que vocês passaram naquela altura, que fez com que o João abdicasse de um sonho para estar perto? Até onde é que nos pode contar? Que momentos foram aqueles? O que é que se viveu ali, Sandra? Até onde puder contar? Sim, sim, até porque é um processo que ainda está em tribunal. Claro, exatamente. Portanto, como ele diz, há um acidente em que o carro não tinha seguro. Por acaso o pai um dia antes tinha falado com o patrão sobre isso, para ter atenção, porque andava com o carro nas mãos e que podia acontecer alguma coisa. Parecia que ele estava a adivinhar. E o que é certo é que aconteceu, como a pessoa nunca se responsabilizou, nunca apareceu para nada, não houve uma única palavra, é lógico que a culpa caiu toda sobre o meu marido. E então, tudo o que tínhamos trabalhado por uma vida inteira, tivemos que arranjar maneira de salvaguardar. Porque ao fim de três, quatro anos, aparece uma pessoa a pedir uma indenização, um dos colegas que ia no carro. E aí temos que começar a dar uma volta à nossa vida, porque trabalhámos toda a vida para ter o que tínhamos. Não foi nada com heranças nem com nada, foi do nosso trabalho, do dia a dia. Não podíamos ir ficar assim, sem nada, no meio da rua, quando o que tínhamos, uma casa construída em dois anos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, não podíamos ir perder assim tudo de um dia para o outro. E assim a vida deu uma volta de 360 graus. Como é que por dentro se faz a gestão de tudo isso? Não é fácil. Termos as nossas coisas, termos tudo, sem depender de ninguém, e de um momento para o outro sermos obrigados a ter que desfazer das nossas coisas. Para poder pagar esse valor. Mas não, a ideia é mesmo não... Claro. Porque é impossível. E depois o João vai, visita-lhe, vê que está mal, e tenta disfarçar para o seu filho, tenta esconder-lhe alguma coisa, ou conta-lhe logo as coisas horas como são? Contei-lhe. Viemos um dia a Lisboa, e contei-lhe o que estava a passar. Ele reagiu, guardou para ele. Guardou para ele. Que idade é que ele tinha, Sandra? Portanto, ele já estava a viver em Lisboa, foi nos 21, 21, 22. Um dia ele vai visitá-la, e depois chega lá e conta-lhe que... E diz-me, Mãe, houve uma alteração na direção do Sporting, e eu, tanto eu como alguns colegas, inclusive o treinador também saiu, e a gente não está a gostar muito agora das alterações que houve, e eu acho que me venho embora. Estou a ficar aborrecido, e não quero continuar. E o pai dissemos, então, mas tu estás bem, tens que preocupar, o Sporting dava-lhe tudo, dava-lhe casa, os estudos, inclusive eu pagava-lhe o passo quando ele vinha ao fim de semana à casa, tinha o ordenadinho dele, que ele estava a ganhar, e dissemos-lhe sempre, não faças isso, isso é uma fase, vai passar, não te venhas embora, deixa de estar. Mas ele, não, mãe, tanto contrariado, não está como eu pensava, e eu venho-me embora para cá. E assim foi? Foi sempre a história que ele disse. Nunca desconfiou? Nunca... Não quiseres ter a ver com o que se passava em casa? Não.